Por que um homem não se interessa em você? Por que ele não presta atenção em você? Por que ele não te anota? Você quer saber por que você está bloqueado nessa situação? Então, vou tentar resolver esse problema nesse vídeo. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Se você quer me ajudar, vai lá no Instagram, me deixa um olho falando, ah, eu falo desse jeito, deveria falar dessa maneira. Sou especialista em comportamento humano, tenho 10 anos que eu trabalho com isso e tenho 5 anos que eu trabalho com conquista e reconquista para mulheres aqui na França, no Brasil e nos Estados Unidos. Na verdade, aqui no Brasil, porque hoje estou morrendo em Palmas, no Brasil. Então, esse canal YouTube é só para mulheres e eu vou te dar todos os segredos para conquistar um homem que presta, para reconhecer um homem que presta e investir dentro de um relacionamento mais saudável. Se você tiver relacionamento abusivo, problemático, tóxico, que você não entende por que você fudeu tanto com sua vida amorosa, tem uns meses atrás eu tinha feito uma aula com mulheres explicando quais são os princípios que elas têm que entender e o porquês que elas tiverem relacionamento com tantos problemas. E hoje, essa aula, eu decidi fazer ela grátis para você, tá? Embaixo do vídeo tem um link, se inscreve, assiste a aula que vai te ajudar muito a entender os porquês que você tiver relacionamento saudável e o que você pode fazer para fazer um homem correr atrás de você. O vídeo de hoje é porquê que um homem não gosta de você? E não, o problema não é o seu físico, o que você não é interessante. O problema é que você não conseguiu conectar na mente dele. Você não conseguiu deixar um espaço na mente dele para você. Como você vai fazer isso? Você precisa, primeiro, que ele te anota, e como que ele vai te anotar, se nem precisa que ele goste de você. Muitas vezes, nos meus relacionamentos antigos, eu usava essa técnica sem saber que ela funcionava e por que ela funcionava, mas hoje eu entendo que é um pouco da rejeição. Eu tocava o ego da pessoa. Eu fazia umas piadinhas para a mulher e a mulher, eu tocava o ego dela. Tipo, ah, mas você se acha muito, você não é tão bonita que você acha, né? E a mulher, ela quer a explicação. Por quê? Como o homem, o homem gosta também disso, você vai tocar o ego dele, ele vai querer a explicação. Então, ele vai te anotar, ele vai lembrar de você. Mas você pode também fazer coisas diferentes, fazer as mesmas atividades dele. Você pode mandar uma mensagem para ele no Instagram, essas coisas. Mas hoje, por que você não está conseguindo fazer isso? Porque você falta de autoestima, de confiança em você e você está criando realidade que não existe. Você já pensa que o cara não gosta de você e não vai gostar de você. E o problema é o seguinte. Se você já pensa isso, você vai criar essa realidade. Como? Com sua atitude. Você vai falar com o cara de maneira mais agressiva ou com ansiedade na voz. Então, ele não vai gostar de conversar com você. Ou você vai cobrar ele falando, ah, mas você não está escutando o que eu estou falando. Você não tem interesse em mim. Por quê? Então, você vai querer começar um relacionamento, porque o relacionamento nunca vai existir. Por quê? Porque você está cobrando. Não vai funcionar. Você vai ter uma atitude física estressada. Você vai ter os ombros assim e tal. Vai mostrar de maneira inconsciente que você está estressada a conversar com ele. Então, você vai mostrar que você está embaixo dele. E o cara, um cara gosta de desafios. Para que um cara se interesse em você, ele tem que se ver com uma pessoa, uma mulher difícil para acontecer. Ele quer desafios. Ele quer que você seja um challenge para ele, um desafio para ele. Então, você precisa primeiro mudar a sua maneira de pensar. Mudar a sua maneira de ver, de enxergar ele. Você tem que decidir que você vai ser a melhor opção para ele. Esse é o primeiro passo. Porque se você não acha que é a melhor opção, ele nunca vai se interessar em você. Então, você vai trabalhar nisso. Eu sou a melhor opção. Eu sou a melhor opção. Eu sou a melhor opção. Depois, você vai colocar o que significa ser a melhor opção para ele. Ele gosta. Opa. Ele gosta de sair nos bar que eu conheço. Eu já vi ele nos bar. Então, eu vou sair com a minha garça nesse bar também. Eu vou estar vestida muito top. Muito linda. Muito linda. Muito linda. Tá. Ele gosta de carros. Vou conversar com ele nas redes sociais de carros. Ele gosta não sei o que. Você tem que trabalhar sobre as coisas que ele gosta para ele te anotar. E se você tem amigos em comum, tanto de ter uma conversa com um amigo que vai te apresentar ele, tá, tá. Porque ele precisa te anotar. Mas, realmente, o problema que você tem hoje é um problema de atitude. Se você já está procurando esse vídeo, você procura esse vídeo escrevendo, por que ele não gosta de mim? Na verdade, não é que ele não gosta de você. E você decidiu que ele não gostava de você. E por isso que ele não gosta de você. Porque você já tem uma atitude que mostra que ele não gosta de você. Homem, você pode conseguir conquistar todos os homens que você quer. Mas você tem que decidir que você é a melhor opção para esse cara. E colocar acções para ser essa melhor opção. Amelhorar sua autoestima. Fazer mais coisas que você gosta. Achar pontos em comum com ele. Porque, assim, você quer que ele se interesse em você. Mas, se você tem zero ponto em comum com ele, ele nunca vai ser interessante para você também, não. O relacionamento vai ser triste. Não vai ter conteúdo nesse relacionamento. Então, se você quer correr a trazer um cara, primeiro, comece a entender quem é ele. O que ele gosta. Que tipo de mulher ele gosta. Quais são os desejos conscientes e inconscientes dele. Eu tenho vídeos para isso aqui no canal. E decide de ser essa melhor opção. Ele vai gostar de você. Todo mundo pode gostar de você. Mas, um problema que você tem é o problema de atitude. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Mesmo se você não gosta desse vídeo, tem outros vídeos que você vai gostar. Então, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com quem precisa desse vídeo. Do meu lado, eu te desejo muito, muito felicidade no amor. E te falo até amanhã para um outro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.